Quantas vezes o inimigo está trabalhando no oculto, levando às escuras os seus planos, projetos, arquitetando contra nós, na verdade. Porém, o Senhor te trouxe até aqui para falar, aquieta o teu coração. Eu vou à reunião que você não vai, eu escuto conversas que você não ouve e eu vejo posicionamentos que você não vê. Porque aquilo que o inimigo estava tramando às escuras para te apunhalar pelas costas e ser um grande golpe na tua vida, Deus manda dizer para você que ele está fazendo cair por terra. O Senhor está te livrando de um grande prejuízo neste lugar. O inimigo não vai conseguir te prejudicar, porque onde era para você perder algo muito importante para a tua vida? Onde era para ser um cenário de perda, Deus manda dizer que ele não somente está te livrando do golpe, mas ele vai te fazer lucrar neste lugar. Ele vai te abençoar.